E aí galera do IGTV, do YouTube, que bom a gente poder bater esse papo, pode mandar as perguntas. Esses dias eu estava no show dos Arrais, amigos meus, gosto muito das letras deles. E uma das letras ele fala que eu sempre fui o segundo em tudo que eu vivi, né? E ele vai declarando como Deus o tratou como se fosse o primeiro, esse amor tão grande de Deus. Eu também estava dando uma olhada no livro Vida Cristã Fora da Caixa, que eu escrevi faz um tempo e é vendido na Lampejo Liberteria. Era um capítulo falando que mais do que vencedores. Geralmente é interessante esse negócio de ser o segundo, ser o primeiro, né? Eu tenho visto tanta pregação meio de autoajuda falando que você tem que ser vencedor, né? Cita aquele texto de Romanos 8, 37, você é mais do que vencedor, né? Como se pudesse... Eu sempre entendia que ser mais do que vencedor é um vencedor que humilhou o segundo lugar, né? Não é um vencedor, é um mais do que vencedor, porque ele ganhou dando uma volta em cima da corrida da outra pessoa, né? Humilhou o segundo lugar. E depois eu descobri que não tem nada a ver com isso. Aliás, muito pelo contrário, ser mais do que vencedor é ter os valores mais do que só vencer. E como eu citei Paulo de Romanos, também em 2 Timóteo 4, 7, Paulo vai falar aquele versículo que eu acho que é incrível que traz essa resposta sobre vencer, né? Ser o último lugar, ser o segundo, não importa no reino de Deus. Ele, quando ele fala assim, ele já está no final da vida dele, né? Ele sabe que vai morrer, ele escreve essa carta muito bonita ao seu discípulo. E aí ele fala que combateu um bom combate, guardou a fé e completou a carreira. E aí que está guardada a coroa da justiça para ele, né? A recompensa do céu. Então é interessante que Paulo, talvez um dos maiores apóstolos ou o maior apóstolo da Bíblia, um cara que enfrentou fome, perseguição, tortura, fez milagres, ele olha para a sua vida, seu ministério e tudo mais, e aí ele declara que combateu um bom combate. Ele não fala que ele ganhou o combate, que ele humilhou o combate, que ele é mais do que vencedor nesse sentido. Ele é mais do que vencedor porque ele viu que ele chegou na linha de chegada. Eu lembro daquele maratonista que foi atacado por um doido em uma das Olimpíadas e ele continuou a corrida, mas perdeu o ritmo. Ele ia ganhar e ficou lá, sei lá, em terceiro lugar. E aí entrevistando ele para ver se ele ia recorrer, ele estava feliz porque ele completou a carreira. Ele guardou a fé, ele não moveu montanhas com a fé. Ele guardou, simplesmente Paulo guardou a fé e ele combateu um bom combate. Ele não fala que ele ganhou a luta. E naquela época tinha as grandes lutas de Roma lá, pelos aqueles que faziam os gladiadores. Então ele poderia ter falado, foi um grande gladiador e venci minhas lutas. Não, ele combateu um bom combate. Por que Paulo está dizendo isso? Porque ele tem muito a nos ensinar. A vida cristã não importa se você é o primeiro, o segundo ou o último. Importa se o jeito que você está competindo a vida, vivendo a vida, entendendo os valores da vida, quando você chegar no final da vida, você vai falar, não sei se eu ganhei, não sei se eu movi montanhas, não sei se eu venci a luta, mas eu combati um bom combate, guardei a fé e completei a carreira. Que Deus abençoe essa semana, não de vitórias, mas de uma luta justa com a vida e com a morte, de uma vida bem vivida, mesmo na derrota. Um grande abraço. Mande seus comentários aqui embaixo para a gente poder ler e trocar umas figurinhas. Música Música